E aí galera, vou compartilhar com vocês agora essa F-250 Verdiário 28 Feito pelo Mackkiller e ela contém os sons funcionais também com o mod MD-PM5 O mod de vibra alto-falante, vou falar o mod de vibra alto-falante, você já vai saber que é o MD-PM5 lá do Junior DJJR do site da MixMods Então, vou demonstrar aqui, estou gravando com o Fraps para demonstrar o FPS um pouquinho mais alto aqui Com o Fraps que consegue gravar perfeitamente, então vou ativar o mod MD-PM5 E agora a gente já visualiza Opa, deixa eu mover aqui, é aqui, coloco aqui E o falante vibrando perfeitamente Como eu já disse, as bordas paradas com os parafusos e o cone central vibrando O falante da Pioneer Muito top, muito top mesmo Então, deixa eu ver se eu consigo abrir o porta-mala Olha aí o porta-mala As portas aqui O pessoal lá está tentando ver se consegue deixar prontas também as modificações de falantes na porta Porque eles encontraram dificuldades de adicionar vários falantes assim devido à estrutura lá Alguma coisa que eles me explicaram na descrição do vídeo anterior da Montana É fundamental que a polícia não tenha a menor ideia do que a gente está fazendo Mas Já dá para ver que está muito top Olha Tá É muito alto-falante Então é muita estrutura 3D que é adicionada em um único veículo Então pelo menos a estrutura do chassi do veículo tem que ser bem leve Bacana Eu alterei o Ele vem para substituir a Anker Mas eu alterei ele pelo picadouro Só renomear ele Os arquivos lá E ele funciona perfeitamente Vou parar aqui Se você tiver o modo de abrir as portas aqui Você pode estar abrindo aqui Com a mão E ficou perfeito F-250 Acho que é Como que é o nome? É Cell Killer O nome está aí na descrição do autor Vou deixar na descrição do vídeo o nome do autor E aí O PANCADÃO DA PANGA O FPF tá caindo então vamos alterar a visão de lado aqui pra ver se melhora com o Frens Mas é isso aí galera quem quiser e o download do link tá na descrição direto no blog da equipe dub visitem ele lá o canal dele se inscreva no canal lá da equipe dub você vai encontrar novos veículos lá lançamentos lá beleza então galera olha aí que toque traking 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 11 Sean sim